Música Como é que um museu vai expor isso? Música Nunca pintei um quadro na vida Pintado a trabalho E eu comecei já a me apropriar Música Cada coisa tem uma vida aqui Que numa loja Não tem Música As peças que eu uso não tem caráter Nem tem, sem mostrar A relação do consumo Ele foi num caminhão pra Brasília Os homens do caminhão, cruzaram no caminhão Viram um presunto mesmo, né? Tiraram o presunto e comeram Música Quando eu chego pra você e digo É a arte, você aceita Não importa o que A arte tem essa liberdade, né? De ser o que você quer Música Agora se você é azul e não conhece onde iria Por que você não vai lá? Música 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 Obrigado.